É claro que não foi comum Tudo isso que aconteceu Pois quem iria imaginar O que haveria em Belém Olhando a manjedoura José compreendeu O que o anjo disse aconteceu Então pensou por que eu Um carpinteiro tão comum Por que um bebão Com tantos reis e com poder Por que aqui Mais trevaria entre animais Por que Maria Apenas uma moça mais E agora eu consigo ouvir Os anjos a cantar Que maneira estranha De alguém salvar Às vezes fico a imaginar Se Cristo viesse como um rei Não haveria mais Belém E nem pastores lá do além O amor de Deus foi longe Escolheu-se humilhar José teve em seus braços A Jesus Então pensou por que Um carpinteiro tão comum Por que um bebê Com tantos reis e com poder Por que aqui Na estrevaria entre animais E mais por que Maria Apenas uma moça mais E agora eu consigo ouvir Os anjos a cantar Que maneira estranha De alguém salvar De alguém salvar De alguém salvar E agora eu consigo ouvir Os anjos a cantar Que maneira estranha Que maneira estranha Que maneira estranha Tão estranha De alguém salvar De alguém salvar Amém.